Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Bora? Vamos estudar? Aproveitar que eu almocei agora, tô na hora de almoço. Tem mais meia horinha aqui, dá pra mim fazer um vídeo aqui. É... Pessoal, quem estiver chegando agora aí, se puder deixar um like, tá bom? Pra me ajudar, beleza? Se gostar do canal aí, se puder se inscrever, tá? Acredito que vou ajudar bastante o iniciante aí, tá? Assim como eu também tô aprendendo bastante ainda, né? Eu estudo há quatro anos, mas é difícil, viu? Falar pra vocês que tá fácil pra mim, não tá, né? Então, é um canal que mostrou bem a realidade aqui das operações, né? É uma profissão muito difícil, né? Mas, se Deus quiser, estudando bastante, vamos aprender e rentabilizar nosso dinheiro, né? Pra poder pagar conta, enfim. É o mais importante, né? De resto, só de a gente tá vivo, ter saúde, já é o que importa. Beleza? Então, vamos lá. Terceiro capítulo, né? São padrões autistas. São 25 padrões. Eu falei no vídeo anterior do martelo, hammer, takuri, né? Em brasileiro, em português, martelo. Em inglês, hammer. Em japonês, takuri. Beleza? Hoje, vamos estudar o martelo invertido, tá? Esse aqui. Vou pegar aqui, ó. Meu mousezinho da hora. É... Olha ele aqui, ó. Esse aí é o martelo invertido. Diferente do outro, né? Que é o hammer, martelo. Lá, a cabeça é pra cima aqui, o corpo. Esse aqui é pra baixo. Então, a gente precisa entender o que acontece, né? Beleza? Esses padrões pra decorar é embaçado. Parece que é fácil, mas na hora ali a gente, às vezes, não enxerga nada. Ele tá na nossa frente, né? Então, vamos lá. Começar daqui, tá? Eu vou ler aqui e vou pra cá. Então, eu vou esconder o mousezinho aqui. É... Padrão... Estamos no segundo padrão, né? São 25, como eu falei. Martelo... Agora... Martelo invertido. Candlestick, né? É... Ou em inglês, invert... Invert... Hammer, né? Figura 3.3. Martelo invertido. O martelo invertido também é uma figura formada por um único candle. Conforme vemos na figura 3.3, né? Conforme estamos vendo aqui. Esse aqui. Veio da tendência de baixa. Igual o outro padrão. Porque estamos estudando os padrões autistas. Então, sempre vai estar embaixo os 25 padrões. Entendeu? Porque é a sequência de comprar barato e ir embora o preço, né? Teoricamente falando. Beleza? É... Tô aqui, ó. Então, vamos lá. O martelo invertido se caracteriza por um candle de corpo pequeno. Com uma longa sombra inferior. Né? Semelhante ao martelo, mas de cabeça pra baixo. A sombra inferior... A sombra superior deve ser... Deve ter, no mínimo, duas vezes e meia o tamanho do corpo. Tá vendo? A sombra aqui, ó. Pavio, né? O que vocês quiserem falar. Tá bom? É... No mínimo, duas vezes e meia o tamanho do corpo. Pra ser um martelo invertido. Né? Ele tem que ter, no mínimo, duas vezes e meia o tamanho do corpo. Pra ser um martelo invertido. A sombra, né? O pavio. Não deve ser... Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde eu tô. Tô aqui, ó. Não. Não. Não deve ter sombra inferior. Né? Aqui, ó. Mínima. A sombra que ele quer fazer é a mínima. Não pode ter mínima. Não deve ter sombra inferior. Ou, se tiver, deve ser bem pequena. Bem pequenininha, né? Insignificante. Vamos pra cá agora. Pra cá. Pra que a figura seja um martelo invertido. Ela deve surgir após uma tendência mais prolongada de baixa. Lembra que eu falei? Imagina que tá vindo daqui, ó. Né? Esse martelo invertido lá em cima. Aí é outra história. É outra... Tá em outro padrão, né? Entendeu? Então, para que a figura seja um martelo invertido. Ela deve surgir após uma tendência mais prolongada, né? De baixa. Ou depois de uma queda rápida dos preços. Em apenas alguns pregões. Algumas velas diárias, né? Algumas velas diárias, né? Se a mesma figura aparecer depois de um movimento de alta, né? Lembra? Que eu falei? Tá vindo aqui de baixo. Subiu. Aí aparece lá em cima. Aparecer depois de um movimento de alta. Ou durante uma acumulação. Não é um martelo invertido. E sim, outra figura a ser estudada mais adiante. Lembra que eu falei? Com outras características. A cor de um martelo invertido não é relevante. Mas sempre... Sempre daremos certa preferência para a figura branca. Que é o verde. Ou branca, né? Já que representa uma alta do dia. No caso aqui. Se for branco ou verde. Vai dar sinal que... Dentro dos outros tempos menores. Foi força compradora. Tá. Tô aqui, ó. É muito bom o relê, viu? Deve haver acréscimo de volume no dia em que aparece o martelo invertido. Tá aqui, ó. Continuação. Que aparece o martelo invertido, tá? O que fortalece o padrão, dando-lhe mais confiabilidade. Quanto mais a sombra superior do martelo invertido penetrar no corpo do candle, do pregão anterior, do dia anterior, né? Melhor é seu posicionamento, indicando que os preços avançaram bem acima do fechamento anterior. Entendeu? Foi até lá em cima, depois voltou, virou um pavio, né? Os compradores perderam força e voltou, virou um pavio. Mas rompeu a abertura do dia anterior, né? Cadê onde eu tô? Do dia anterior. Aqui, ó. É que eu volto pra mostrar pra vocês onde eu tô. Melhor ainda se o fechamento de um martelo invertido ficar dentro do corpo do candle de baixo. Ah, do candle anterior. Se for um vermelho ou um preto, né? Do pregão anterior, tá vendo? Né? Era bom se tivesse um exemplo aqui, né? Pra mostrar pra vocês. O martelo invertido é um padrão de candle de confiabilidade média. Sendo necessário esperar um ou dois dias pra confirmar sua eficácia. Após ele aparecer, se quiser isso, né? Pra confiar sua eficácia. Um bom sinal de que realmente está nascendo uma tendência de alta é o fato de o dia seguinte ser um candle de alta, né? Abrindo acima do corpo do martelo. Do martelinho ali, né? Do martelo invertido. Melhor ainda se a mínima desse dia também ficar acima. Aí é quase um gap, né? Fatores psicológicos. Fatores psicológicos por trás do martelo invertido. Com o mercado em queda, a cada pregão formando novas mínimas, topos e fundos descendentes, né? Ocorre um volume alto de negociações num determinado dia. Causando uma alta que, antes do final do pregão, retrocede parcialmente. No caso do martelo invertido, branco, ou ultrapassa por pouco o valor de abertura, né? No caso do martelo invertido, preto. Que demonstra que durante o pregão houve disposição do mercado para compras um pouco mais caras, né? Algum fator, talvez, à entrada de um grande comprador, pode ter arrebatado um número considerável de pequenas ordens de venda com preços mais altos. E forçado à queda dos preços novamente, né? Sobre outro ponto de vista, a alta momentânea pode ter sido causada por compradores mais otimistas que já enxergam nesse momento que o preço está vantajoso para o papel, né? Para comprar. De qualquer forma, os candles em queda, o pessoal começa a enxergar isso. Tem que ter uma visão muito, né? Tem que ler os livros do Albrooks. De qualquer forma, como o mercado mostrou disposição para a alta dos preços e volume de negociação considerável, temos uma indicação de mudança no cenário, que era preponderamente baixista. Na figura 3.4, há um exemplo real de um martelo invertido na sadia. Ações da sadia. Negociada na Bovespa. Aqui, ó. Figura 3.4, efeito do padrão martelo invertido, ó lá. Olha ele aqui. Tá vendo? Aqui foi outro Doji. Vamos estudar os Doji, né? Doji em decisão no mercado. Outro martelo invertido. Aqui já começou a briga, né? Pessoas saindo, umas entrando. Beleza, pessoal? O próximo padrão, no próximo vídeo, vai ser o padrão de engolfo de alta. Esse é da hora, hein? Olha ele aqui, ó. Ele engoliu todo o candle vermelho. No final de uma baixa. Né? Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado aí do vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima aula. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.